Boa tarde pessoal, hoje são dia 10 de outubro de 2020 e nós tivemos 3 ou 4 chuvas que começaram se interromperam e retornaram novamente. Aqui na cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais teve um relâmpago agora. Estamos aqui, eu Rony Lopes do canal Rony Lopes do Youtube para cobrir a chuva do dia 10 de outubro de 2020. Essa chuva foi intermitente, ou seja, já começou e parou várias vezes, umas 3 ou 4 vezes. Dessa vez estou fazendo essa filmagem para cobrir parcialmente essa chuva, essa chuva, porque ela está indo e voltando, indo e voltando. Opa, está chovendo em mim aqui. Uma chuva bem forte agora. Eu voltei de interromper pessoal, voltei de interromper, a chuva está muito forte. Ok pessoal, aqui pessoal, estou aqui do outro lado, filmando a chuva, que está muito forte. Pela quarta vez que a chuva começou e parou, essa é a quarta vez que ela recomeça novamente. Agora está muito forte, com muitos raios e trovões, como vocês podem ver. Raios e trovões, e uma chuva muito forte. Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, região do Alto para Alpeba. Hoje, dia 10 de outubro de 2020, às 4h59 da tarde. Apesar das noites e tardes e manhãs muito quentes, a chuva veio com total intensidade. Vejam só, vejam só, vejam só a quantidade de chuva que está caindo. Eu pensava que seria uma chuvinha fraca, e agora, pela quarta vez que ela se reinicia, ela vem muito forte. Aí vocês ouvem trovões. Trovões e raios, pessoal. Vejam só, vejam só. Vejam a força da chuva. Vejam a força da chuva. Vejam a força da chuva. Aumentada pelo poder do vento. Vejam só. Raios. Trogões E vou parar a cobertura por aí Vocês já viram Como foi forte essa chuva Aqui na cidade de Conselhei Lofaete, Minas Gerais Bastante forte E é isso pessoal Um abraço do Rony Lofaete Até mais pessoal